As gêmeas Marina e Sofia se posicionaram a favor da mãe, enquanto a primogênita permaneceu em silêncio. João abriu a nota manifestandosa e insatisfeito com o que chamou de vazamento de informações e sua postura durante o processo. Segundo ele, sua decisão de não se manifestar na audiência foi motivada pelo entendimento de que não era adequado fazê-lo naquele contexto. João afirmou tinha muito a dizer e que tinha de conter as palavras quando não era conveniente. Insisti em estar presente e não é verdade e preferi ficar calado durante a audiência. Está em jogo a herança bilionária deixada por Gugu, Rose Miriam foi excluída do testamento deixado pela apresentadora. Se a união estável for reconhecida, ela passa a ter direito à herança. Sou uma pessoa reservada e discreta como meu pai era. Eu realmente não queria falar publicamente este caso, mas todos os vazamentos sobre a audiência de ontem e tudo o que foi dito mim me obrigou a escrever esta mensagem. Fiz questão de estar presente e não é verdade que preferi ficar calado durante a audiência. Meu pai me ensinou tantas coisas e o que eu quero é continuar minha vida orando tudo isso. Meu pai sempre foi um homem correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado. Tudo o que fazia era muito bem pensado e suas decisões eram sempre voltadas para o bem maior de todos. Quem realmente o conheceu sabe de sua forte integridade e inteligência na tomada de decisões. E hoje vejo a vida e a história dele sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e farei de tudo para defender a verdade e sua memória.